Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou de Júnior e da Corte Parada do Jardim. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre guiarreia de leitões. Um problema seríssimo na sua recuperação, mas que a gente, cuidando e observando algumas práticas, consegue controlar tranquilamente. Então vamos ao vídeo, se você vai gostar do que vai ver. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar e fortalecer a atividade da agricultura no Brasil e na nossa região como tudo. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre diarreia e leitão. Eu quero assim explicar algumas coisas que é necessário a compreensão, para poder a gente não sofrer tanto com esse problema. Vou mostrar para vocês aqui, olha, um indíciozinho de diarreia, está vendo? Mas isso aqui a gente já cuida rapidamente. O que é que pode ocasionar isso? Diarreia e leitão, você tem que saber o seguinte. Existem duas situações que são assim essenciais, que a gente tome cuidado para não deixar acontecer, para evitar a diarreia. A primeira situação é a parte de frieza para os animais, não pode passar frio. Você vê que aqui é aquecido, ali tem a lana, está vendo? Tudo isso faz com que a gente minimize os infatos. E o outro é a ração. Aqui a gente aplica isoporto com 3 dias de vida, 1 ml por animal. Esse produto ele evita a coxidiose, a diarreia. Existem outros produtos do mercado, mas o principativo é esse. O que você está vendo aqui, esse é da Urufino. Tom-tra-zuril. É um produto que é o principativo do isoporto. E todo animal que nasce aqui, a gente faz a aplicação de 1 ml. Com 3 dias de vida, para evitar a diarreia também. Bom pessoal, o produto que a gente está aplicando aqui é o zelotril. Como você está vendo, que é o zelotril, que é o zelotril, que é o zelotril. E a colaboradora vai aplicar para vocês entenderem como é que acontece. Veja aqui a diarreia. E a gente pega individualmente e faz a aplicação. Eu vou explicar a vocês o motivo dessa diarreia, que não é normal acontecer aqui não. Essa fêmea aqui, houve um erro na cobertura dela e ela pariu apenas 2. Então eu peguei de outras fêmeas, os mais fraquinhos, e completei com ela aqui, está vendo? Então ela vem... Então esse aqui está normal, não vai aplicar. Então ela vai analisando um por um, eles estão lá no caixota. E se tiver um problema, a gente medica individualmente. Veja que aqui tem um... Esse aqui está. Como é que ela aplica? Aqui, olha. É meio ml. Meio ml de zelotril. Intramuscular. Dessa forma aí. Pronto. Já me decou. Agora deixa eu mostrar para vocês. Veja aí, ela marca aí, está marcado. Me diga a seringa para eu mostrar aqui, Amanda, uma coisa. O detalhe da seringa, que muita gente não sabe. A gente aqui, corta um pouquinho, está vendo que a agulha, ela só é só uma pontinha de nada aqui, olha. É o que furou eles e é aquela bem fininha. Entende? Meio ml em cada animal. Pode pegar, Amanda, aqui, olha. Toma a seringa. Então, essa é a medicação que a gente... Como a gente faz a medicação. Eu vou mostrar para vocês os produtos que a gente utiliza antes de acontecer isso. E esse ambiente é onde está sujo aqui, olha. A gente tem que limpar ele rapidamente, porque ele tendo contato com isso aqui, é onde dá o problema. Então, pessoal, como eu vinha falando, a higiene tem que ser uma obsessão, principalmente no setor de maternidade, para você não ter problema de diarreia. Você observa aqui que a gente lava bem lavado todo o piso, mas sem, no entanto, molhar os leitões. Você observa lá, e lá. O que é aqui, você sabe que começou a aparecer um pouco de diarreia, a gente já tem que entrar rapidamente com a solução. Eu já falei sobre o aquecimento e sobre a sanidade, né, que a gente aplica o isopox, na fibrogia de vidro. E aqui, eu estou mostrando a vocês, a parte da higiene. Você sabe que, para retorber ter resultado, temos que ter muita atenção com a criação. Então, eu vou dizer a vocês que nós aqui não temos problema de diarreia, o que acontece? Mas é raro. E quando acontece, a gente já sabe o motivo. Pode ser por frieza, pode ser por relaxamento. O pessoal deixa um pouco a desejar na limpeza, que pode acontecer alguma coisa. No mais, graças a Deus, a gente tem controlado tranquilamente. Observe aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanham no canal. Se vocês ainda não é inscrito, se inscrevam. Depois ajuda a gente a fazer mais vídeos, né, fortalecendo a atividade e também fortalecendo o canal. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.